Salve, salve rapaziada, quem tá na voz da emissão Membomba Se você não é inscrito no canal do Mike, já se inscreve no canal dele E se você não é inscrito no canal do Taboão dos Bairros Link na descrição do vídeo, já se inscreve lá Tamo junto rapaziada Só quem é do Taboão vai dar uma passada e dar uma olhada lá E também quem não for, passa também e dá uma olhada, beleza? Fuxou? Valeu, é nóis Nós é terrorista, nós é terrorista No clube da 17, nosso som que tá na pista Nós é terrorista O moleque é mídia, quero ver peitar caralho O moleque é mídia, quero ver peitar caralho O menor já explodiu nos quatro cantos de São Paulo O menor já explodiu nos quatro cantos de São Paulo O menor já explodiu nos quatro cantos de São Paulo O moleque é mídia, quero ver peitar caralho O moleque é mídia, quero ver peitar caralho O Bema já explodiu no saco, cãteu de São Paulo O Bema já explodiu no saco, cãteu de São Paulo Deixa o medo, deixa o medo, deixa lá, deixa o medo A voz do militar Deixa o medo, deixa o medo, deixa lá, deixa o medo A voz do militar